O que é a Igreja Presbiteriana em Itabuazer? Você que está nos assistindo, você é o nosso convidado para participar da comemoração dos 15 anos da Igreja Presbiteriana em Itabuazer. A Palavra de Deus nos diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E, de fato, o salmista estava certo. Grandes coisas o Senhor tem realizado na Igreja Presbiteriana em Itabuazer. Por isso, durante todo o mês de março, nós vamos agradecer a Deus por 15 anos de bênçãos e 15 anos de crescimento. Venha, traga a sua família e venha celebrar a esse Deus vivo que adoramos na Igreja Presbiteriana em Itabuazer. Você é o nosso convidado. A Igreja Presbiteriana em Itabuazer